Dá uma passeada aqui, ó Ó Do tamanho do antebraço, hein Primeiro aí, ó Traíra, boa Vai aí, pessoal, ó Linguicinha fritinha Tiramos a pele dela Agora só pôr no pão, ó Vai lá, pessoal Nós vindo pescar Caçar um ponto pra pegar, fazer uma selva pra tilápia Olha o tamanho da tilápia lá Vai lá, vai lá Agora que parece que ela viu que eu comecei a conversar Desceu e fundou, ó Olha que ponto top Vai só Que lugar luxo Pescaria promete, hein Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu meter o dente aqui no Samburar aqui, ó Que não quer nem soltar, ó Aí, ó Agora soltou Dá uma passeada aqui, ó Ó Do tamanho do antebraço, hein Primeiro, ó Traíra, boa Saiu agora, hein E vamos lá Pegar mais, tá na hora dessas, hein Aí, pessoal Os equipamentos Passaguá Ó Um conjuntinho aqui, ó Armado pra traíra Uma vara de mão de bambu ali Que nós achou Jogado fora aqui, ó Outro conjunto aqui no molinete Pra traíra também Vou sentar aqui Vou mostrar pra vocês, ó Esse é o conjunto que eu vou usar de noite, ó Uma vara de mão Três metros sessenta Outra vara de mão Três metros sessenta E um conjunto de ultralight, ó Vou colocar no meio Meu pai vai sentar aqui, ó Tá com a vara ali já Vai armar a outra aqui Então acho que ele deve ficar com duas varas aqui E eu Pescando com essas três, ó O dia já vai embora Paisagem bonita As garças Passou voando ali agora há pouco Ó Ó os lambari lá na frente Lá como é que eles estão, ó Pulando, ó O pai tá metendo pó Nas formigas ali, ó Bagunça que ele tá fazendo ali atrás E vamos esperar, ó Dá a noite A traíra que nós já pegamos Tá aqui, ó Ó E a traíra batendo aqui, ó Ao vivo, ó Porrada que deu na vara, ó Ó A linha esticando, ó Vamos enrolar um pouquinho Quem sabe ela vem Ó Parou, hein Então é isso aí, pessoal Daqui a pouco vai dar noite Vamos aguardar pra ver se as bocudas encostam, hein Ó A ceba tá aqui, ó Milho Aí, ó Mais um monte que nós temos ali de ração Mais milho pra jogar Pelo menos passando gorda Elas vão passar, hein De amanhã em diante, hein Aí, ó Por do sol bonito, ó A cor bonita que tá dando no céu aí E o risão tá aí, ó Deixa o bruto nesse trem, pessoal É, pessoal Agora ficou bonito, hein Olha que cor linda Vermelho e o solzão mesmo Olha que que os lambari tá arrumando Joguei aqui uma Uma canjica aqui Olha aí que bagunça Aí, ó Vai perder um peixe aqui agora, ó Tá agarrado ali, ó Vamos ver se consegue tirar, hein E olha o tanto de lambari, gente Joguei um pouquinho de De canjica aqui, ó Pra chamar isso Pra nós pegar uma isca viva Pra pescar à noite E umas traíra Olha o tanto Olha o peixe tá agarrado ali ainda, ó Deixa aí que vai sair, ó Aí, ó Tá saindo, ó Forra e solta Vai folgando e soltando Aí Aí, essa vaga andzol aí Essa vaga andzol de lá Do meio? Aí, pessoal Vou sentar aqui que Não é peixe Esbarrei, não Aí, pessoal Vou sentar aqui que eu tô perdendo Fisgado aqui, hein Ó Mais uma vez Olha o céu bonito E agora, dando a noite, ó Sininho Que conta pra nós Quando a traíra tá batendo, hein Show Aí, pessoal Aguarda o lanche Ficando ali, bichinho aqui No meio do mato Nós comecei um pão Poder aguardar Aqui lá pra bater, né Porque agora nada Só atraíra e zombari mesmo Que nós temos Bocuda, nada já apareceu Então vamos aí, ó Fazer o lanche aqui Depois nós Falta até cá E aí, pessoal, ó Linguicinha fritinha Tiramos a pele dela Agora só pôr no pão Ó O pãozinho Mandar pro peito agora Já é a segunda remessa que nós fritamos É bom demais, hein Fogãozinho desse aqui Na beirada do rio Fica rico Cê tá doido Que luxo Ó, vamos lá Eu tô com o celular na mão aqui Luminando E o outro Filmando Dá uma pausa aqui Pra nós comer mocado Aí, pessoal, ó Mais uma Mais atraíra Opa Ficou escuro Ficou que eu tô luminando com o celular Ó Deixa eu tentar pôr aqui, ó Um celular em cima do outro Que aí eu vou Pera lá Deixa eu ver como é que é É aqui, ó Pronto, agora deu certo Ó Vou mostrar pra vocês Ela engoliu Ó, o encastuado Olha onde o anzol pegou Calma, minha filha O bicho tá brabo agora Olha aqui, ó Ela engoliu E olha onde o anzol fisgou Cá embaixo, ó Aqui na barbatana dela Olha ali, ó Tadinho Machucou Isso daqui tá no tamanzinho Que é bom, mas Olha, ó Tá dando um palmo E uma chave, quase Deve dar aí umas Quase um meio quilo Mais ou menos Às vezes nem isso, tá Mas Ia soltar ela Mas machucou E eu tô achando Que essa aqui é treirão Depois eu vou olhar O desenho de baixo Ali direito Mas tá aí, ó Mais um peixinho Que vai pro embornal, hein Pra nós fazer um frito, hein E aí E aí Obrigado.